O cartaz retangular da Maria tem 36 cm por 20 cm. O cartaz retangular da Susana tem 26 cm por 30 cm. Qual é o cartaz que tem uma área maior e por quantos cm²? Vamos refletir sobre isto. Então, este é o cartaz da Maria. O cartaz da Maria tem 36 cm por 20 cm. É 36 cm por 20 cm. Por 20 cm. 20 cm. Pode parecer algo assim. Então, a área será 36 vezes 20 cm². 36 vezes 2 é 72. Então, 36 vezes 20 será 720 cm². Centímetros quadrados. Agora, vamos pensar no cartaz da Susana. Vamos desenhar o cartaz da Susana. O cartaz da Susana tem 26 cm por 30 cm. Então, 26 cm por 30 cm. Por 30 cm. Então, o cartaz da Susana deve ser algo assim. É o cartaz da Susana. Isto é o melhor que eu consigo desenhar um retângulo. Qual é a área? A área é 26 vezes 30 cm². Que é igual a... Vamos multiplicar isto aqui em cima. 26 vezes 30. Poderíamos fazer 26 vezes 3 e, basicamente, acrescentar um zero ali. Então, 3 vezes 6 é 18. 3 vezes 2 é 6, mais 1, 7. 78. Na realidade, poderia ter feito a conta de cabeça. 3 vezes 20 é 60, mais 3 vezes 6, que é 18, dá 78. Mas isto não é 3 vezes 26. 3 vezes 26 seria 78. Então, 30 vezes 26 é 780. Então, é 780 cm². Sendo assim, de quem é o cartaz? Qual é o cartaz que tem uma área maior? O da Susana. O cartaz da Susana tem uma área maior. E por quantos cm²? Bom, o dela tem 780 cm². Enquanto que o da Maria tem 720 cm². Então, é por 60 cm². 780 menos 720 é 60. 880. 1190. 1190. 1290. 1310. 1310. 1590. 140.